O Vlad era um gostante, né? Ele gostava das coisas. Você olhava para ele e não imaginava o que ele tinha de forte, você não imaginava o que ele tinha, como ele era antenado com o tempo dele, com os problemas do tempo dele. Parecia uma pessoa ali e era uma força da natureza, embora muitíssimo discreto, muitíssimo não competitivo. Enfim, uma pessoa muito forte embaixo daquela aparência frágil. Se, por exemplo, um colega de redação tivesse um problema ou algum conhecido, ele não sossegava enquanto não perguntasse, e aí, a situação tal melhorou, como é que você está? E não era por afetação de jeito nenhum, era um genuíno interesse humano. Ele se preocupava com as coisas, se preocupava com tudo, inclusive com o trabalho, com as coisas mais do dia a dia. Ele era muito concentrado, sempre foi. Ele era uma pessoa muito, muito de olhar para o outro, para o próximo. Às vezes eu reclamava, mas você vai ficar com ele, eu estou querendo ir ao cinema. Não, mas eu preciso ajudar nisso, ele terminar isso. Bom, e você me deixa aqui sozinha, assim, os meninos, só com os meninos, assim? Mas a gente não tinha briga, não. A pessoa reclamava, a pessoa reclamou, não é? A casa deles, em Londres, era uma embaixada, era uma embaixada brasileira. O número de pessoas que ia para lá e ou visitava ou se hospedava é inacreditável. Assim, você, nossa, que eu conhecesse uma dezena de pessoas que passaram pela casa deles. Ir para Londres, sendo assim de um determinado grupo em São Paulo, e esse grupo grande, porque era o grupo de cinema, era o grupo de teatro, era o grupo, enfim, que fazia a vida cultural de São Paulo naquela altura. Ir para Londres significava ir para a casa do Vlad. A gente morava no hotel com os amigos, isso é importantíssimo. Tinha uma casa gostosa, tive meus filhos lá. Foi uma vida muito agradável, bastante. Viajei muito para o continente. Ele não dirigia. Aliás, ele, pouco antes de falecer, ele tomou a decisão de tirar a carta. Uma vez a gente estava no... Não sei exatamente. A gente foi para a Iugoslávia, depois saindo da Iugoslávia. Eu sei que eu estava dirigindo o carro. Aí ele parou, tinha uma velhinha, isso eu acho divertidíssimo. Uma senhorinha lá longe, assim. E ele parou para pedir uma informação para ela. E ficaram os dois conversando, conversando. Eu não entendi nada, né? Iugoslávia, eu vou entender. Eu não entendi nada. Aí eu termino. Eu falei, mas por que vocês ficam falando tanto com essa senhora? Ela que falava, reclamando, que achava um absurdo. Eu, você com a mulher dirigindo o carro e eu do outro lado, dando bronca nele. Tem coisas divertidas aí que a gente lembra. Eu gostava muito de pescar. Então, eu lembro dele pescando, passando o picaré à noite. Saia com a rede para pegar peixe na praia. Eu lembro dele numa noite. A gente também tem um sítio no interior de São Paulo. Ele me acordando para ver os anéis de Saturno. Inclusive, eu lembro quando ele comprou um telescópio que foi na antiga Fotótica, no centro da cidade. A gente ficou horas, a loja fechada. Ele era muito amigo do Thomas Farkas. Eu acho que ele estava tentando negociar. E essas lembranças talvez sejam até um pouco mais fortes, porque são coisas que eu ou meu irmão trouxemos para hoje. Então, eu gosto muito de fotografia. Eu gosto muito de astronomia. Acho que foram essas introduções no começo da vida. Ele sabia das coisas. Ele era absolutamente indispensável naquelas coisas que ele participava, mas absolutamente tranquilo, absolutamente discreto, absolutamente sem querer ser o centro das atenções. Ele não era por aí. Ele não era por aí. Ele não era por aí. Obrigado.